Uma rede colaborativa de pré-incubação, um espaço de ideias para pessoas que pensam em desenvolver negócios na economia criativa. Assim, podemos definir o Co-Creation Lab, que está presente em Santa Catarina e indo além. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre como funciona esse grande laboratório. São cinco meses de pré-incubação ou de preparativos, seguindo uma metodologia. Isso para que uma ideia possa ser transformada em negócio, sobreviva e cresça. É o Co-Creation Lab, de onde saíram pelo menos 500 projetos para futuras empresas em áreas de tecnologia, design, artes, turismo e gastronomia. Nesta edição, você vai entender o que é e de que forma essa rede ajuda a formar novos empreendedores. O Santa Inovação está começando e para falar sobre esse importante tema, recebemos de maneira remota aqui o Salomão Ribas Gomes. Ele que é coordenador geral e fundador da rede Co-Creation Lab, professor da UFSC em Florianópolis, é designer e doutor em engenharia e gestão industrial. Seja muito bem-vindo, Salomão. Obrigado, obrigado a todos aí, a participação é importante na TV Real. Nós estamos aqui para trazer o Co-Creation Lab. O Co-Creation Lab já é o maior laboratório de ação do país. Nossa rede de pré-incubadoras está em Santa Catarina, no Distrito Federal e no Alagoas também, preparando voos para outros estados brasileiros. A gente vai falar sobre isso ainda hoje, Salomão. Deixa eu apresentar aqui então a Giana, a Giana Silva, que é coordenadora regional Meio Oeste e Serra da rede Co-Creation Lab. Ela coordena o Centro de Inovação e Nova Contestado em Caçador, aqui em Santa Catarina, e é arquiteta com especialização em gestão de projetos. Muito bem-vinda, Giana. Obrigada pelo convite. Vamos lá então. Salomão, eu vi que você já começou a apresentar o Co-Creation Lab ali, dando uma pincelada das regiões onde está presente. A gente tentou também na apresentação definir um pouquinho o que é esse laboratório de ideias, mas como funciona especificamente essa rede, conta para a gente, como que ela nasceu, a sua estrutura aqui em Santa Catarina, Salomão? O Co-Creation Lab nasceu de uma pesquisa acadêmica, surgiu a partir de algumas pesquisas acadêmicas e desenvolveu uma metodologia para a gestão de marcas de negócios. E, depois de algum tempo, isso virou um projeto apoiado pela rede catarinense de parques de inovação e pelo Sapiens Park, para validar isso como um projeto para a sociedade. E a gente optou por trabalhar com a economia criativa, que é a economia das ideias, e, num processo de cinco meses, a gente desenvolveu uma metodologia que se chama TXM, Think, Experience e Manage. Durante cinco meses, um projeto é totalmente monitorado, mentorado e apoiado para que a gente goste de dizer, coloque a ideia no papel. Muitas empresas têm vida curta porque não se prepararam para ser uma empresa. Nós queremos ajudar essas empresas da economia criativa, da inovação, a transformar a sua ideia num negócio que possa prosperar por muito tempo. E o mais legal, ninguém paga absolutamente nada para participar do Co-Creation Lab. Ah, que bom. É gratuito, né? A gente vai conhecer um pouquinho de algumas empresas aqui de Santa Catarina. São dois cases de Florianópolis e um de Joinville, mostrando aí empresas que passaram pelo Co-Creation Lab. E a gente já volta. A matéria é de Leneza Crass. A engenheira sanitarista e ambiental transformou a paixão pelo meio ambiente em negócio e fundou uma rede de regeneração socioambiental, por meio da criação de abelhas nativas sem ferrão. Ela vende as colmeias para as pessoas terem em casa e oferece cursos e apoio para o manejo. Já passam de 120 colmeias comercializadas pela empresa da capital em 21 cidades de 5 estados brasileiros. Tudo nasceu através de uma raiz muito forte que eu tenho na sustentabilidade, de um viver mais integrado com a natureza. E quando eu conheci as abelhas nativas e a importância que elas têm para o ambiente, foi um gatilho para um negócio. Por que que todo mundo não tem uma coméia em casa, né? E as abelhas são fundamentais para a nossa vida na Terra. E as abelhas nativas, mais importantes para a nossa conexão com a nossa cultura e biodiversidade local. Então, como eu vejo que ainda há muito desconhecimento em torno das nossas espécies brasileiras, de abelhas sem ferrão, e a possibilidade delas de ser criadas em casa, são abelhas mansas que produzem um mel medicinal superpotente, eu vi ali uma oportunidade imensa, né? Para viabilizar seu negócio e empreender, ela contou com a ajuda da pré-incubação. Tinha uma ideia, nunca tinha empreendido. E o Co-Creation Lab vem com as ferramentas e com a metodologia prática de tornar uma ideia um negócio. A ideia para o negócio, ela tem um abismo aí, né? Entre uma ideia de fato ser rentável, ser um produto, entender do mercado, qual que é a necessidade desse mercado, você poder formular sua ideia para que seja um negócio viável e que perdure, né? Esta outra startup catarinense desenvolveu um software que atende a uma demanda de radioterapia, voltado para clínicas e hospitais, que possibilita concentrar as informações do tratamento de câncer. Quase 20 mil pacientes oncológicos já passaram pelo software, em vários estados brasileiros. Agora está em fase de desenvolvimento e validação clínica um novo módulo da plataforma, que pode inclusive ser utilizado pelo Sistema Único de Saúde. O nosso foco foi desenvolver uma plataforma que conectasse as pessoas. E nesse ponto de vista a gente vem desenvolvendo módulos para facilitar e melhorar os tratamentos dos pacientes, num quesito que é a segurança. Então hoje a gente está desenvolvendo um novo módulo do software, que é um módulo que vai possibilitar a gente ter mais precisão no tratamento do doente. Na radioterapia, onde a gente faz os tratamentos baseados em imagens. Então esse novo módulo vai fazer uma fusão de imagens em momentos diferentes, dando ao radioncologista a possibilidade de precisão nesse tratamento, uma precisão mais afinada. E isso é uma ferramenta que está disponível para a tecnologia do SUS, que hoje a gente tem as imagens digitais, e os hospitais hoje possuem essa tecnologia de fazer uma imagem digital. Então essa informação conectada no software, a gente consegue criar parametrizações de tratamento do doente ao longo do curso dessa radioterapia. Os diretores explicam que a pré-incubação possibilitou principalmente a validação da ideia no mercado. Como a gente tem uma formação muito técnica, a gente precisaria entender melhor o mercado que a gente estava se inserindo, entender melhor as dores do cliente, e o Co-Creation Lab veio para dar as ferramentas necessárias para a gente conseguir modelar o nosso modelo de negócios, e então assim conseguir constituir a empresa e buscar por esses nossos novos clientes. soluções em realidade aumentada e mista voltadas principalmente para dois segmentos, indústria 4.0 e construção civil. Esta empresa de Joinville desenvolveu uma plataforma web, onde utilizando apenas um QR Code, é possível visualizar e interagir com objetos de forma completamente virtual. Então, na indústria 4.0, a gente utiliza informações que estão na nuvem, informações da internet, informações virtuais, e a gente consegue mostrar para o operador em cima do maquinário. Então, lá no chão da fábrica, onde ele não consegue ver a temperatura, ele não consegue ver a pressão, com a realidade aumentada, utilizando móveis, utilizando o próprio celular, ele consegue ter todas as informações e precisa se deslocar até o escritório. E outro nicho nosso é com a construção civil. Então, na construção civil, o cliente consegue visitar um decorado, andar pelo decorado de forma completamente remota, utilizando o celular. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento em São Paulo, eu consigo ir até o decorado de forma virtual e identificar se aquele decorado realmente é do meu agrado ou não. O CEO da empresa explica que ela foi fundada por estudantes e egressos das engenharias da UFSC de Joinville, e que as mentorias do Co-Creation Lab foram importantes para fomentar suas ideias. A pré-incubação ajudou a gente a tirar, realmente tirar do papel. A gente estava com... Eu tinha uma equipe formada, tinha uma ideia, a gente, no meio da engenharia, tinha as problemáticas, estava tentando identificar uma solução, mas a gente tinha aquela angústia, como que eu saio do fator zero? Como que eu consigo, então, identificar essa dor, essa problemática e realmente criar uma empresa? E o projeto Nascer veio como um pote de ouro, um achado, no meio da pandemia. Na verdade, a gente começou no primeiro mês da pandemia e a gente realmente conseguiu, então, reunir a equipe pela primeira vez. O nosso primeiro encontro com todo mundo foi no projeto Nascer, então a gente conseguiu unir a equipe e tirar do papel. A startup agora participará da primeira turma de incubação em Joinville. Muito bacana, a gente conheceu aí exemplos aqui da Grande Florianópolis e também no norte do estado, mas eu quero aproveitar a presença da Diana aqui para a gente falar da região meio-oeste e serra. Como é que funciona, então, essa organização e quantas ideias já tiveram essa força do Co-Creation Lab? A gente já teve inúmeras turmas aqui, né? Aqui em Caçador, a gente está indo já para a quarta turma, utilizando essa metodologia. Estamos aí já iniciando. E na região também, Videira, Caçador, Joaçaba, Lages, foram cidades aqui que também já passaram pela metodologia. A gente vê a diferença das equipes, como elas entraram, como elas saíram, o que elas se desenvolveram durante esse período. Bem interessante. E, Diana, aí na região onde você representa, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, a gente tem uma vocação mais para a área de tecnologia. Na região meio-oeste e serra, quais seriam as principais empresas que passam por esse processo de pré-incubação? Então, a gente vê aqui muito variado os modelos de negócios que chegam até a gente. Até a gente não tenta focar tanto no nicho, de tanto atrair o máximo de empresas possíveis, para que justamente nesse período, nesse processo de pré-incubação, eles atualizem o modelo de negócio. Às vezes até pode ser um negócio que chega para a gente com uma ideia de negócio tradicional, mas no período de pré-incubação, ela acaba aderindo e incorporando um modelo mais inovador. Consegue chegar um pouquinho mais para frente e já pensar no modelo diferenciado para entrar no negócio, para entrar no mercado. Então, é bem interessante esse processo. A gente acaba recebendo bastante variedade de modelos de negócios, senão fica tão na tecnologia. Salomão, vendo de maneira mais ampla aí, eu perguntei para ela de duas regiões específicas, mas a gente tem algum segmento que se destaca aqui dentro do Estado? Você falou até no início do programa, que são cerca de 20 cidades ou mais aqui em Santa Catarina, também presença no Distrito Federal. Já tem esse levantamento feito aí, nesse tempo de Co-Creation Lab? Sim, são cinco anos de história. Como você mesmo falou, mais de 500 projetos já passaram pelo Co-Creation Lab. E como a Giana estava comentando ali, a gente não coloca uma expectativa de foco no projeto, mas percebe-se que algumas regiões acabam tendo algum foco específico. A gente vê que a região do lado do Caçador, em Joinville, tem muito hardware, produtos para a indústria mais efetivamente. Lá no Oeste, a gente vê muito projetos no agronegócio também. Lá em Brasília, a gente tem visto muito serviço, como acontece também na região meio-oeste. Muitos projetos na área de serviços, desenvolvimento de plataformas, de softwares e aplicativos para resolver problemas que parecem cotidianos e simples, mas trazem relacionamentos muito fortes com esse mundo de startup, que acelera muito depressa. Não dá para imaginar que uma grande startup de um serviço de transporte ou de locomoção de pessoas possa atender todas as cidades do Brasil ou do mundo. Então, às vezes, projetos menores acabam atendendo regiões pequenas, como o Caçador, que já teve projeto de entrega, de teleentrega, focado só na cidade. Só na cidade. Caçador tem casos muito interessantes, como uma empresa de partos naturais, muito interessante. Lages, uma empresa para colecionadores e assinatura de cervejas, cervejas artesanais. No norte de Joinville, muitos projetos de sustentabilidade, no sul do estado, alguma coisa na parte de mecânica de automóveis. E lá no oeste, muita coisa de agronegócio. Então, as coisas vão acontecendo conforme a necessidade da região. E de turma a turma. Às vezes, você pega uma turma que tem uma vocação e a próxima turma é completamente diferente. O que a Jana falou é super importante. Nós damos liberdade. E, às vezes, uma ideia que é pouco inovadora, muito tradicional, pode se tornar uma ideia muito inovadora. Isso que a gente quer. Por isso que a nossa metodologia é não linear e adaptativa. Que ótimo, que ótimo. Diana, podemos dizer, então, com essas palavras do Salomão, que o Co-Creation Lab é um incentivo à criatividade. E já emendo a pergunta aí para quem quer pré-incubar a sua ideia, o seu projeto criativo, de que forma que ele pode ter acesso ao Co-Creation Lab, não só na sua região, mas de uma maneira geral, em Santa Catarina e também no Distrito Federal, que nos assistem através das plataformas digitais. São editais anuais? Como é que eles podem se preparar para isso? Tem editais sempre abertos de diversas cidades. Você consegue ver os editais que estão abertos no site do Co-Creation, lá na barra de editais. Tem alguns de fluxo contínuo, por exemplo, do Nascer, agora, que usa a metodologia TXM, está desse modelo. A gente está com o edital aberto para o Co-Creation Boot, que daí usa a metodologia do TXM também para empresas de pequenas e microempresas. E assim vai. E tem as outras, além de Santa Catarina, ainda tem muitas cidades para abrir. Que ótimo, que ótimo. Salomão, tem também o Co-Creation Mulher, no Sapiens Park, um espaço onde estão concentradas ali as atividades de pré-incubação. Conta para a gente como é que funciona especificamente o Co-Creation Mulher. A gente, em 2020, graças à pandemia, se reinventou em muitas coisas. E começamos a entender que alguns nichos precisavam de um grande apoio. A gente abriu duas unidades em comunidades. Então, a gente abriu o Creation Lab no Monte Cristo, aqui em Florianópolis, e no Projeto Resgate, em Joinville. E isso também levou a outras oportunidades, que foi o Co-Creation Mulher. A gente percebeu nos nossos laboratórios que tinham muitas mulheres líderes empreendedoras e que precisavam de um apoio, que às vezes elas têm uma terceira jornada ou até quarta jornada, além de ser mãe, esposa, empreendedora e até funcionária de empresa, às vezes. Então, essa quarta jornada precisava ser bem tratada. Daí, a gente lançou com bastante sucesso um projeto muito legal que funciona hoje no Sapiens Park, que é o Co-Creation Mulher. A gente já está pensando agora na segunda turma. Na primeira turma, tivemos mais de 50 mulheres inscritas para participar do nosso edital de seleção. A gente está pensando na segunda turma agora, que deve abrir ainda em 2021, essa segunda turma do Co-Creation Mulher, que é espetacular. Só para você ter uma ideia, nós temos uma Co-Creator que vem de Manaus. Ela se inscreveu lá e vem para fazer as atividades aqui. Como ele é híbrido, tem parte presencial e parte online, toda a parte online ela faz de Manaus e a parte presencial ela se desloca de Manaus até o Sapiens Park para fazer as suas atividades. Sem fronteiras mesmo, né? Giana, aproveitando esse mote do assunto da mulher nessa pré-incubação, aí na sua região também tem muitas ideias inovadoras, ideias criativas partindo de empreendedoras mulheres também? Sim, sim. A gente também sente isso acontecer. A gente está buscando também ter mais mentoras para envolver também mais as mulheres nesse processo. Também estamos nesse caminho. Que ótimo. Falando de mentores, a gente vai fazer uma pausa agora no programa Centro de Inovação, mas na volta a gente vai falar como que mentores, palestrantes podem também contribuir e fazer parte do projeto Co-Creation Lab. A gente volta já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje abordando o tema da Co-Creation Lab, que é a pré-incubação ali das ideias criativas aqui em Santa Catarina e também, como o Salomão falou no bloco anterior, Sem Fronteiras aí, aberto para todos que têm interesse em participar. Falando em participação, Giana, para quem quiser participar não só na sua região como no estado todo, como mentor, como palestrante, que forma que ele faz para procurar fazer parte dessa Co-Creation Lab? Então, pode procurar o Paulo mais próximo, falar com alguém da nossa equipe ou também no site do Co-Creation Lab tem a aba lá para mentores. O site está aqui na tela, se você quiser acessar, pode acessar lá e também ter mais informações para participar do projeto, seja os editais que também estão disponíveis lá no site de todas as informações. Salomão, lá no começo a gente falou da quantidade de polos aqui em Santa Catarina, do polo lá no Distrito Federal também, mas também está em processo de expansão, o projeto não pode parar. Como é que funciona atualmente o projeto de expansão desse laboratório de ideias do Co-Creation Lab? Bom, a gente entrou nesse, como eu tinha falado antes, nesse novo modelo a partir do ano 2020, na qual a gente precisava ampliar porque ou a gente encolhia e ficava pequeno ou dava um passo maior para alçar novos voos. E o nosso primeiro passo maior foi para o Brasília, nós estamos com quatro unidades, indo para a quinta unidade no Distrito Federal e muito legal lá que a gente deu o nome de IPs, porque é a única cidade do Brasil, onde todas as cinco cores de IPs florescem, então tem o IP roxo, o IP amarelo, o IP rosa, o IP branco e o IP verde, isso é bem legal que está acontecendo lá em Brasília. Estamos lançando o edital para Lagoas também, então, o Co-Creation em Lagoas e em conversação com diversos estados. A gente tem sido procurado por diversos estados da federação, através de federações de indústria, através do próprio Sebrae, que tem buscado essa metodologia do TXM como referência, porque tem dado muito certo aqui em Santa Catarina, a gente está há cinco anos com esse projeto e a ideia é expandir muito mais. Estamos com a proposta de fazer uma revista, atender corporações, fazer o Co-Creation Lab dentro de corporações e aquilo que a Giana falou agora há pouco, do Co-Creation Boot, que é um passo além, que é pegar empresas, micro e pequenas empresas, que não passaram por um processo de pré-incubação ou de incubação e estão com dificuldade de crescer mais. Então a gente criou o Co-Creation Boot, que é focado em mentorias, como a Giana falou, os mentores e palestrantes podem se inscrever na nossa plataforma para participar do programa, para ajudar e também conhecer, porque acaba criando uma rede de relacionamento muito grande e a gente está crescendo. Hoje já estamos em mais de 40 unidades e crescendo cada dia, cada dia que a gente fala tem uma unidade nova, nossa, surgiu mais uma aqui, surgiu mais uma ali. O Boot, na verdade, ali a gente trazendo para a termologia, para que todos entendam, seria um impulsionamento, a empresa precisa de um empurrãozinho para que dê certo. É um chute, é um boot, ele dá uma butinada para a empresa alçar os próximos voos, dar o próximo passo, porque às vezes ela está muito estagnada, não vê o seu produto como inovador, e nós ajudamos a viabilizar essa questão da inovação no seu produto, buscar público-alvo diferente, sempre com muita mentoria, mentores de excelente qualidade que vão ajudar essas empresas a crescer. Ótimo, independente de qual seja o co-creation, co-creation mulher, Boot, Giana, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona todo esse processo de pré-incubação. Participei do edital, meu projeto é uma ideia inovadora, uma ideia criativa, fui aprovado, ingressei no projeto. Quais são os passos para quem entra com essa ideia criativa? Como disse o Salomão, tem gente vindo até de outros estados para participar, são palestras, seminários, aula presencial mesclada com online, como é que funciona todo o processo e quanto tempo de duração até estar pronto para ir então se tornar uma startup, uma empresa? Certo, a metodologia dura cinco meses, a turma, então o pessoal entra, vai se inteirando, entendendo como é que funciona, tem acesso à plataforma, que o modelo é híbrido, agora na pandemia está um pouquinho mais virtual do que a gente gostaria, mas agora a gente vai retomando aos poucos a parte presencial que também existe na metodologia, então o pessoal vai incorporando e depois do primeiro mês entra o mentor, ele que vai auxiliando a equipe até o final do processo e é isso, é cheio de conteúdo, sempre tem palestra toda semana e o pessoal vai se desenvolvendo conforme a coisa vai andando. Tem um cronograma assim? É bem empreendedorismo mesmo, me meti aqui, não sei se eu podia. Então tá, pode, ótimo. É bastante empreendedorismo mesmo, de raiz, sabe? É muito a ralação, o pessoal trabalha para valer, o pessoal discute o projeto, os mentores, como a Giana falou, entram no final do primeiro mês, mas eles têm muitas palestras, muitos diagnósticos, nós acompanhamos o projeto na plataforma o tempo todo, para não perder esse co-creator aí da história e no final, que é o grande movimento, que é o pitch, depois de cinco meses eles fazem aquele pitch para o mercado, a gente transmite esse pitch online via plataforma digital, então o mundo inteiro pode ver o projeto e receber um investidor, receber um parceiro, receber um sócio, sua ideia é ser comprada por uma grande empresa como já houveram casos aqui no Co-Creation Lab. Perfeito. E lá em Joinville, Salomão, a gente tem muita indústria e recentemente, se não me engano, foi uma das mais recentes em Joinville, o Co-Creation Lab abriu a sua primeira unidade lá, né? Quais são as expectativas para esse polo? A gente abriu dentro do Instituto da Indústria, junto com o Senai, parceria com o Senai, e o objetivo é pegar as pesquisas que estão sendo feitas lá dentro do Instituto da Indústria e transformar em negócio. Eram pesquisas de base, algumas até aplicadas, mas sempre com um viés muito mais acadêmico do que profissional. Então, estão hoje no Co-Creation Lab Instituto da Indústria, estão 15, 14 projetos, e esses 14 projetos têm foco em hardware ou algoritmos para uso de hardware, soluções para a indústria, para melhorar o cotidiano da indústria e novos produtos a partir de pesquisa aplicada. Então, é muito científico, mas com viés mercadológico. Perfeito. Diana, se você pudesse falar a questão de prevenir problemas futuros, qual que é a importância da pré-incubação para que essa ideia, que às vezes quem tem a ideia é tudo perfeito, a gente está pensando ali na ideia, já pensa lá na frente, vai dar certo com otimismo, é claro, mas às vezes uma visão externa, alguém que já passou por todo esse processo, dá uma puxada de freio aqui, acelera um pouquinho lá. Já teve experiências que você vivenciou de problemas que foram evitados devido a esse processo de pré-incubação? Sim, com certeza. É bem comum, na verdade, a gente vê o pessoal que tem capacidade em algum ramo, na área que eles querem abrir o negócio, mas não tem essa visão de negócio, então, ter essa capacitação, ter essa troca, entender como é que funciona, ir para o mercado, já com essa preparação, é bem importante, a gente vê bastante diferença, conseguir visualizar o negócio como um todo e preparar, validar bem, é a parte mais importante das empresas estarem na pré-incubação e irem para o mercado já com esse produto validado, com esse serviço validado, então, é bem importante a gente ver diferença. Perfeito. Salomão, fiz algumas pesquisas aí, não sei se já foi implementado, está em fase de implementação, mas tem o tal do Integra PES, não sei se você pode falar a respeito para a gente, mas parece que isso que a Giana falou aconteceu nesse projeto aí, de coisas que pareciam que estava tudo certo no papel, mas devido à pré-incubação foi previsto aí problemas que ocorreriam que acabaram sanados antes do tempo, né? É, eles estão numa fase de incubação agora, eles saíram da pré-incubação e foram para a incubação, mas parecia muito fácil, você fazer uma integração dos ônibus, integrar o pagamento, transporte coletivo, e as facilidades, fazer tudo isso integrado, era muito, parecia muito fácil, mas também tem mudanças, Daqui a pouco surgiu o Pix, surgiu um cartão diferente, era mais fácil pagar de uma forma ou de outra forma, então essa integração acabou mudando todo o modelo de negócio deles, né? Em vez de se criar um produto, acabou se criando um serviço, né? Que era para fazer essa integração e gerar negócios mais, mais efetivos para o mercado e mais dentro das novas tecnologias, porque quando eles começaram a pré-incubar, nem se falava em Pix, agora tem Pix, nossa, facilitou a vida de todo mundo até para pagar a passagem do ônibus, né? Verdade, verdade, porque a integração é importante, mas são diversos meios de pagamento, daí engloba também a questão da cobrança, né? Falando desse projeto em específico do transporte coletivo, né? Mas isso de antecipar os problemas ali é bem importante como falou a Diana também. Diana, você falou da pandemia em uma de suas respostas da questão para exemplificar por que o sistema está híbrido agora, né? Mas no processo pré-pandemia ou quem sabe o projeto de pós-pandemia também, existe ou já existiu visitas em loco das pessoas que participam do Co-Creation Lab para ver a realidade de uma empresa daquele segmento que ela está pretendendo atuar, para ver na prática porque não engloba só a ideia, para abrir uma empresa você precisa ter noções de contabilidade, noções de RH, é muito mais complexo que simplesmente uma ideia de um aplicativo, por exemplo. Existe esse tour feito com os participantes? Então, a metodologia ela já é híbrida, mesmo sem a pandemia, ela já tem a parte virtual e a parte presencial. O que a gente está resgatando agora é ter mais essa parte presencial, essa troca. Mas não só a sala de aula que eu digo, ter também incursões? Então, essa troca geralmente acontece mais com a participação dos mentores, que são empresários que estão mais experientes, que estão mais tempo no mercado, então a gente convida eles para estar aqui. Às vezes acontece essa troca, as mentorias às vezes acabam acontecendo nas próprias empresas, então é esse momento que o pessoal acaba conhecendo as empresas. Não tem assim um momento específico, coisas assim que a gente vá visitar as empresas. mas só de trazer a pessoa responsável por todo aquele sucesso e dividir a experiência já enriquece e muito, é muito interessante. A gente está indo quase para o finalzinho aí, Diana e Salomão, mas eu não poderia deixar agora com o Salomão. Salomão, você foi o criador, é importante salientar isso, o criador do Co-Creation Lab, para quem nos assiste, nasceu alguns anos atrás com o Salomão. Para quem tem uma ideia na gaveta, Salomão, uma ideia adormecida, tem vontade de realizar essa ideia. Que recado você deixaria para essas pessoas aí, então? Bom, nós somos todos criativos, né? O Homo Sapiens Sapiens é por essência criativo, a criatividade está em nós. Aquele que diz que não é criativo é porque não sabe o que é criatividade. Então, a criatividade precisa ser aplicada. A dica que eu dou é ter foco e são duas coisas muito importantes que eu costumo dizer. Time e time. Então, você não consegue trabalhar sozinho, por isso, o Co-Creation Lab, que é criação colaborativa, então, viver sozinho, viver numa bolha, não funciona mais e tem que ser no tempo certo. E nós ajudamos a encontrar esse tempo, né? Então, ter um time e ter o time certo com o foco e a vontade de empreender é fundamental. a criatividade está em você. Você não vai deixar de fazer um projeto por falta de criatividade e sim por não aplicá-la tão bem sozinho. Ótimo. O que você acrescentaria aí para a gente botar um ponto final, então, Diana? Então, é justamente isso, essa parte de validar as empresas descobrirem o seu propósito, de irem para o mercado com o propósito, também é bem importante e faz parte da metodologia. Ótimo. Então, a gente abordou hoje aqui o Co-Creation Lab, assunto muito interessante, lembrando que tem alguns editais aí abertos, você pode acessar através desse site aqui, ter mais informações, conversar, você também, mentor, palestrante que deseja participar, também tudo através desse endereço eletrônico. A gente conversou com a Diana Silva, que é coordenadora regional do Meio Oeste Serra, da Rede Co-Creation Lab e também com o Salomão Ribas Gomes, coordenador geral e fundador da Rede Co-Creation Lab. Muito obrigado aos dois e obrigado a você que nos acompanhou aqui pela TVA. até o próximo programa Santa Inovação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho